Que doce saudade, meu anjo adorado Da casa ao lado, da serra azul Casinha de praia, perdida no encanto Seu lindo recanto, nos mares do sul Na noite escura, o vento marinho Vesteja baixinho a nossa união Meus lábios murmuram em forma de prece Você adormece em meu coração Música E eis que mais tarde, o mar se enraivece A casa estremece, sobre o temporal Mas tenho nos braços, você que me adora Que ruja lá fora, pior vem da paz Manhãs e setembro De luzes e cores Por valho nas flores Por muro do mar Pezinhos descalços Na praia comprida Imagem querida Do meu despertar Mas hoje na praia Da minha saudade A triste verdade Se apresentou A onda da inveja Bateu no castelo Meu sonho tão belo Meu sonho tão belo Se desmoronou Adeus companheira De alma criança A minha esperança Perdeu sua cor Porque no meu trono Porque no meu trono Perdi a rainha Adeus vida minha Meu único amor